A CIDADE NO BRASIL Outro I'm going to be out I'm going to be out thank you Eu não vou fazer nada, eu não vou fazer nada. Muito obrigado. Vamos lá, vamos lá. Quanto é? R$$$$$$$$$$$$$$! Vamos, vamos. Este é um pão, um pão, um pão, um pão. Um pão só um pão, um pão de um pão. Sim. Um pão, um pão de um pão. Confiração já, você vai tomar o meu pão. Meu ordered-e-sup, um pão de comer. o que é? 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 tem um árbitro dentro as coisas são o que seria o tê-bê-ná, a tê-si e o lipton, vale? dois arroces, um hot dog, um espagueti e o baguette de 8 e as 4 de grain vale? ah, pode ser graças, vamos a mostrar ah o que é? o que é? o que é? o que é? E aí 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 E aí